Tintubers News O Rico e Lázaro Segunda-feira 07-08 Capítulo 106 Encher desmaia após a luta Nebus Aradam diz a Zaki que Encher só está lutando com empenho Porque acredita que ele acabou com seu pai Nabucco pede para começar a luta Joana olha para o céu Daniel diz que quer se casar com Lia Encher está prestes a acabar com Nebus Aradam Samu fica desesperada Evil impede que Encher acabe com Nebus Aradam Encher conta que ele tem de morrer E revela a Evil que o chefe da guarda ia deixar ele morrer Pois quem matou a leoa foi ele Evil fica surpreso Nebus Aradam tenta acertar Encher com uma lança Ele acerta um escravo de Axumai Que fica muito nervoso e exige reparação Nabucco pede para ele escolher um escravo E ele diz que quer o lobo de Judá Nebus Aradam fica nervoso O rei concede Encher para Axumai Encher desmaia bastante tonto Nebus Aradam diz a Encher que foi Zaki que matou o pai dele Zaki fica preocupado com o que Nebus Aradam disse para Encher Obrigada por sua visita Curta o vídeo Até a próxima Tchau 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 Tchau